Quem é aquele ouro que estava na beira da praia? Perguntando aos discípulos que peixe que tem pra comer? Os discípulos disseram que pescamos a noite inteira E não pegamos nada, mas diga quem é você? É Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus É Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus Lá em Cafarnaú trouxeram um aleijado numa cama E fizeram um buraco em cima de uma casa e desceram Jesus se admirou e vê ele está sendo numa porta Diz-se filho, levanta e curou aquele judeu É Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus Em aquele homem que pegou dois pães e dois festinhos E repartindo deu pra uma grande multidão comer E alimentou o povo E alimentou o povo e ainda sobrou doze cestos Quem faz estes milagres é somente o Filho de Deus É Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus Quem é aquele homem que entrou na casa de Jário Tinha gente chorando porque uma menina morreu E falando em mistério ele diz Menina, levanta e curou aquele judeu Talita tá comigo e a menina voltou a viver É Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus É Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus 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 Eu me alegro quando eu chego na igreja Que eu vejo os crentes dando glória sem parar Só pode ser a sembra e a de Deus Ou outro tipo de crente pentecostal Eu me ajoelho e também vou dando glória Com esse tipo de crente eu gosto de congregar Eu só me lembro da igreja de antigamente Que o fogo caía e dava glória sem cessar Aleluia, Aleluia, Aleluia Senhor Jesus 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 Sinto saudade da igreja de antigamente E até pelas vestes se conhecia os irmãos Mesmo de longe a gente via a diferença Daquele crente que vivia em comunhão Ainda me lembro que nos cultos de vigília Os crentes dava glória pra Jesus batizar Meu Deus do céu Meu Deus do céu, como ficou diferente Quando eu me lembro dou vontade de chorar Aleluia, Aleluia, Aleluia Senhor Jesus Aleluia, Aleluia, Aleluia Senhor Jesus Aleluia, Aleluia, Aleluia Senhor Jesus Quer ver bonito é uma festa de crente Vamos comigo lá no meu interior As caravanas vem chegando a tardezinha Com alegria, com alegria, com alegria Com alegria dando a paz do Senhor Em toda hospedagem se escuta a oração Daquele jeito antigo, quando a igreja tinha fervor Os pau de araras vem chegando cheio de crente Cantando o hino e glorificando ao Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Senhor Jesus 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 O fim da festa é no domingo e a casa é cheia Basta da glória que os crentes se levantam Quer ver gostosa na manhã, vento é costal Que tem mistério e batismo do Espírito Santo O glória a Deus vem de toda a mocidade Glória e aleluia vem de toda a multidão Deixa a saudade é no grande encerramento Que todos vão embora acenando com a mão Aleluia, aleluia, aleluia Senhor Jesus 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 O poder da oração é a chave que abre a porta do céu Onde tem crente orando cheio da unção, o demônio vai embora Quando a igreja ora com fé, acontece milagre Porque na oração o Senhor responde a gente da glória É assim que Jesus garante a tua vitória É quando eu me vejo você de joelho de madrugada É quando tu ora Ele tem milhares de bênçãos pra te entregar É só você que não pare de orar Que a tua bênção vem lá da glória Glória, 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 glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Glória, 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 glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Todo crente que ora pela madrugada a gente conhece Tem calo nos joelhos e o Senhor responde quando ele ora O poder vem descendo do céu Toda a igreja sente cheio do Espírito Santo Ninguém se cala e começa a dar glória É assim que Jesus garante a tua vitória É quando ele vê você de joelho de madrugada É quando tu ora Ele tem milhares de bênçãos pra te entregar É só você que não pare de orar Que a tua bênção vem lá da glória Glória, 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 glória Quando Moisés parou na beira das águas do mar vermelho Ele clamou por Deus porque atrás vinha faraó Diga ao povo que macho e Moisés Toque o bastão nas águas O mar se abriu e o povo atravessou E foi grande a vitória É assim que Jesus garante a tua vitória É quando ele vê você de joelho de madrugada É quando tu ora Ele tem milhares de bênçãos pra te entregar É só você que não pare de orar Que a tua bênção vem lá da glória Glória, 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 glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Glória, 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 glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Glória, 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 glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Glória, 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 glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória A CIDADE NO BRASIL Cadê você que antigamente era crente? Quando pregava o fogo caía Quando orava Jesus operava Se você cantava era só alegria Aquele banco que você sentava Onde você clamava Sempre em oração Eu quero te ver lá de novo Dando glória a Deus Cheio da unção Eu quero te ver lá de novo Dando glória a Deus Cheio da unção Venha que Jesus garante Venha de novo Ele te dá unção Venha reconciliar Venha começar Ele te dá o perdão Venha que Jesus garante Venha de novo Ele te dá o unção Venha reconciliar Venha começar Ele te dá o perdão Me lembra ainda que eu te via na igreja Venha sorrindo Vinha sorrindo Me dando a paz do Senhor No vocal onde você cantava Eu se alegrava com o teu louco Aquele banco que você sentava Até hoje está vazio Até hoje está vazio O teu lugar em mão Eu quero te ver lá de novo Dando glória a Deus Cheio da unção Eu quero te ver lá de novo Dando glória a Deus Cheio da unção Venha que Jesus garante Venha de novo Ele te dá unção Venha reconciliar Venha começar Ele te dá o perdão Venha que Jesus garante Venha de novo Ele te dá unção Venha reconciliar Venha começar Ele te dá o perdão Se era obreiro, missionário ou levita Te dá o ensino Para o circo de oração Se tem faculdade Ou ensina teologia Se já era convidado Pra pregar na convenção Aquele banco que você sentava Até hoje está vazio O teu lugar em mão Volta, senta lá de novo Prega para o povo Prega para o povo Cheio da unção Volta, senta lá de novo Prega para o povo Cheio da unção Venha que Jesus garante Venha de novo Ele te dá unção Venha reconciliar Venha começar Ele te dá o perdão Venha que Jesus garante Venha de novo Venha de novo Ele te dá unção Venha reconciliar Venha começar Ele te dá o perdão Venha, venhaгр� Venha, venha Venha, venha Venha, venha A CIDADE NO BRASIL 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 A internet e as mensagens de amigo Muitas vezes é um perigo Pro crente se desviar Por causa disso é que Eva Comeu o fruto Foi andando pelo Ed E levou pra Adão provar O Facebook e a internet Navegando o crente Acaba encontrando um jeito pra namorar Tem muito crente Que não usa mais a Bíblia Dizendo que não precisa Que já tem no celular Ela não lê a Bíblia E não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia E não fala mais com ninguém Não ora mais É todo o tempo no WhatsApp Não conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia E não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia E não fala mais com ninguém Não ora mais É todo o tempo no WhatsApp Não conversa com a gente Eu não sei o que ela tem Pastor, faça campanha de oração Porque tem muitos irmãos que não vêm se congregar A gente passa, chama ele para o público Ele tá de cabeça baixa e não vê a gente passar A gente liga, solda na caixa postal E sempre dá o culpado toda vez que eu vou ligar Só manda foto naquela intimidade Tem crente no WhatsApp perto disso e dizia Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp Não conversa com a gente, eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp Não conversa com a gente, eu não sei o que ela tem Meu sapato queimou Porque fui passear neste Brasil Eu vou passear neste Brasil Eu quero ver você profetizar Meu sapato queimou Porque fui passear neste Brasil Eu vou passear neste Brasil Eu quero ver você profetizar Profetizar, profetizar Eu quero ver você profetizar Profetizar, profetizar Eu quero ver você profetizar Joga água e molha lenha, e conserta o teu altar Enche todas as nuvens, talhas de pedra, deixa dentro do rigo transbordar Os profetas de Baal, tiveram que se calar Perante o Deus de Elias, olha o anjo descendo, ele vai te queimar Meu sapato queimou, porque fui passear neste brasil Eu vou passear neste brasil, eu quero ver você profetizar Meu sapato queimou, porque fui passear neste brasil Eu vou passear neste brasil, eu quero ver você profetizar Se meu Deus é Deus de fogo, tudo aqui vai se queimar Traz a lenha boa, quem pra mim vê, na pareda tem chamas faria Vem Sadraque, Medraque, Abedeneu, vem mostrar que é o rei quem é Jeová E manda aquecer mais sete vezes, meu quarto varão está vindo pra cá Meu sapato queimou, porque fui passear neste braseiro Eu vou passear neste braseiro, eu quero ver você profetizar Meu sapato queimou, porque fui passear neste braseiro Eu vou passear neste braseiro, eu quero ver você profetizar Profetiza, profetiza, eu quero ver você profetizar Profetiza, profetiza, eu quero ver você profetizar Meu sapato queimou, porque fui passear neste braseiro Eu vou passear neste braseiro, eu quero ver você profetizar Sai tristeza, sai do meio, aqui não vai dar pra você ficar Entra o desvarão na fornalha quente, mas eu tô vendo o quarto passear Venha ver quem é o quarto varão, que também não deixa o fogo apagar Ele é filho do senhor dos exércitos, ele é o leão da tribo de Jucá Meu sapato queimou, porque fui passear neste braseiro Eu vou passear neste braseiro, eu quero ver você profetizar O meu sapato queimou, porque fui passear neste braseiro Eu vou passear neste braseiro, eu quero ver você profetizar Profetiza, profetiza, profetiza Eu quero ver você profetizar Eu quero ver você profetizar Vou morar no céu com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu O mundo está em desespero, cada vez aumentam os infiéis O senhor deve estar arrependido de ter feito tantos homens cruéis Mas ele enviou seu filho ao mundo, para nos resgatar e livrar do inferno e lavado Eu vou morar no céu com a igreja do arrependido de ter feito tantos homens cruéis Eu vou morar no arrependido de ter feito tantos homens cruéis Eu vou morar no céu com a igreja do arrependido de ter feito tantos homens cruéis Eu vou morar no céu com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu com a igreja do arrependido de ter feito tantos homens cruéis Eu vou morar no céu com a igreja do arrependido de ter feito tantos homens cruéis A igreja pregando o evangelho Uma palavra mais doce que o mel Quando o anjo toca a última trombeta Nós de vestes brinca igual a um véu Transformados em corpo glorioso Esta igreja vai morar no céu Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu com a igreja do arrependido de ter feito tantos homens cruéis Eu vou morar no céu com a igreja do arrependido de ter feito tantos homens cruéis Eu vou morar no céu Vamos entrar lá na cidade dourada Vou ter um novo nome em meu anel Entraremos nas bodas do cordeiro E ali vem Jesus como ele é Ele tem escrito na sua coxa Os prazos mais legítimos Ele é Deus, Ele é do rei e do Senhor do Senhor Ele é o inteiro do trono lá do céu Eu vou morar no céu Vou morar no céu Vou morar no céu com a igreja do arrependido de ter feito tantos homens cruéis Eu vou morar no céu com a igreja do arrebatamento, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu com a igreja do arrebatamento, eu vou morar no céu. A Glória de Deus Jesus opera, vai tremer, vai sacudir, a Glória de Deus está aqui. Eu quero ver quem entra no mistério, eu quero ver crente profetizar. Na hora que eu entre nesta igreja, eu sinto que Deus aqui vai operar. Ouve crente falando em novas línguas, e de outros até profetizar. Esta igreja é santa, só tem labareda, só crente de fogo consegue ficar. Não adianta chegar com a tristeza, que tem brasa aberta, que vai te queimar. Vai tremer, vai sacudir, a Glória de Deus está aqui. Eu quero ver quem entra no mistério, na hora que Jesus opera. Vai tremer, vai sacudir, a Glória de Deus está aqui. Eu quero ver quem entra no mistério, eu quero ver crente profetizar. Venha ver o nosso Deus de mistério, hoje aqui vai tremer, vou te mostrar. O Senhor que arrebatou Elias, olha os carros de fogo estão vindo pra cá. Parece a Glória da Segunda Casa, quando o Salvador não terminou de orar. O mesmo poder que desceu no Senado, quando o Espírito Santo veio pra batizar. Vai tremer, vai sacudir, a Glória de Deus está aqui. Eu quero ver quem entra no mistério, eu quero ver crente profetizar. Vai tremer, vai sacudir, vai sacudir, a Glória de Deus está aqui. Eu quero ver quem entra no mistério, na hora que Jesus opera. Vai tremer, vai sacudir, a Glória de Deus está aqui. Eu quero ver quem entra no mistério, eu quero ver crente profetizar. Quando o Moisés subiu lá no Sinai, o povo via um monte de fumegar. Com o Saraiva e a Relâmpano de Trovão, era Deus que desceu pra lhe falar. Um grande barulho com som de buzina, subia trombeta no monte a tocar. Aqui hoje também não vai ser diferente, prepara o crente pra Deus te usar. Vai tremer, vai sacudir, a Glória de Deus está aqui. Eu quero ver quem entra no mistério, na hora que Jesus opera. Vai tremer, vai sacudir, a Glória de Deus está aqui. Eu quero ver quem entra no mistério, eu quero ver crente profetizar. Eu quero ver quem entra no mistério, eu quero ver quem entra no mistério, eu quero ver quem entra no mistério. Eu quero ver quem entra no mistério, eu quero ver quem entra no mistério, eu quero ver quem entra no mistério. Quando ela ora, cai fogo da Glória em cima do altar. Aqui tem, tem um som, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão. Ela tem, tem um som, tem um som, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração. Aqui tem, tem um som, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão. Ela tem, tem um som, tem um som, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração. Tem mulher virtuosa, mulher que deu no ciclo de oração. Quando ela ora, tem um som, tem um som, tem um som, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão. Ela tem, tem um som, tem um som, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração. Aqui tem, tem um som, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão. Ela tem, tem um som, tem um som, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração. Quando Deus manifesta sua presença no chão, desce fogo no céu, aqui dentro da igreja começa a tremer. Desce anjos de fogo, ele vem passear, veja um varão de branco aqui dentro da igreja, pra lá e pra cá. Aqui tem, tem um som, tem um som, tem um som, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração. Aqui tem, tem um som, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão. Ela tem, tem um som, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração. Tem mulher quando ora, sua oração faz o tempo tremer, sai levantando as mãos e falando em mistério, cheia do poder. Quando isto acontece, Jesus em batizar, já tem mulher ungida até profetizando aqui neste lugar. Aqui tem, tem um som, tem um som, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração. Aqui tem, tem um som, tem um som, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração. Aqui tem, tem um som, tem um som, tem um som, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração. Meu velho pai, que sofreu, fez tanto esforço, derramou o suor do rosto, para poder me criar. Hoje está velho, está de cabeça branquinha, não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo meu pai. Pobre velho, hoje vive desprezado, e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filhos distantes, nem sequer mandam dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se alimentar. Filho adoece, o pai não quer ver gemendo, mesmo de noite ou chovendo, procura um jeito pra dar. Quando melhora, quando melhora, se esquece vão embora, muitos deles nem se lembra, que fez o papai chorar. Pobre velho, hoje vive desprezado, e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filhos distantes, nem sequer mandam dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se alimentar. Oh pai, lamenta, trabalhei, criei meus filhos. Filhos, na esperança de um dia, ter alguém pra me ajudar. Mas muitos crescem, se desvia e vão pra o mundo, deixa o velho morribundo, e do pai não se lembram mais. Pobre velho, hoje vive desprezado, e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filhos distantes, nem sequer mandam dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se alimentar. A tardezinha, vendo-se esconder o sol, lembra dos filhinhos e chora, e começa a lamentar. Me deixaram só, me deixaram só, e muitos deles não voltam mais. E eu lutando aqui sozinho, sem ninguém pra me ajudar. Pobre velho, hoje vive desprezado, e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Vinhos distantes, nem sequer mandam dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se alimentar. Música Música